Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Aprenda Nó de Crochê. E meu nome é Tânia Lee. A aula de hoje não vai ser de crochê. Nós vamos fazer essa alça. Olha que alça linda que ficou. Muito fácil de fazer, tá? Você pode colocar em qualquer tipo de bolsa, tanto de crochê como outro tipo de bolsa, tá? E eu usei também essa argola articulada, ó. Tá vendo? Olha que bacana que é. E eu vou deixar também o site, logo depois da descrição, vou deixar o site da loja onde eu comprei todos esses acessórios aqui. E também vou deixar onde eu comprei essas pedrinhas, essas pedras aqui, tá bem? Veja como é que ficou a minha bolsa, a bolsa de mão. Ficou uma graça com a bolsa de mão. E essa bolsa que eu fiz, ela pode ser com essa alça ou pode ser com uma clutch, tá? A gente, por isso que eu usei essa argola de articulado, tá bem? E essa bolsa que vocês estão vendo aí na foto, eu vou deixar o link pra vocês assistirem essa aula também de como fazer a bolsa, tá bem? Então, é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal. Assim, você vai estar me ajudando a gravar mais vídeos para vocês, tá bem? Espero que vocês gostem, deixem seus comentários e sugestões depois da descrição, eu vou adorar, tá bem? Então, bora para a lista de materiais. Então, vamos para a lista de materiais, para fazer essa alça. Então, usei pedras, essas pedrinhas aqui. Usei entremeios dourado. Usei essa argola articulado, ou argola de mosquetão, né? Porque ele tem esse fecho aqui, que abre e fecha, que é uma maravilha. É um par. Se vocês não conseguirem achar essas argolas articuladas, vocês podem usar também mosquetão. Também vamos usar um par, que é dourado também. Vamos usar tesoura, agulha de tapeceiro e um fio de nylon bem resistente, tá? Se vocês não conseguirem achar essas pedras, que eu comprei essas pedras na loja de bijuteria. Se vocês não conseguirem, vocês podem usar também essas contas, né? De resina e tem de madeira também. Ela existe de vários tamanhos. Aí, vocês usam a criatividade de vocês, tá? Para estar fazendo essa alça. Aí, esses materiais aqui, ó, eu adquiri na loja CRZ Zanetti. Que eles têm uma loja física em São Paulo, no Brás, ou online. E eu vou deixar, então, o site deles logo após a descrição, tá? Para vocês poderem comprar em online. Eles vendem tudo que é ferragem para fazer bolsa, zíper, vários enfeites. Um monte de coisa lá, vários tipos de argolas também, tá? Vale a pena vocês conhecerem essa loja, tá bem? Então, dá uma olhada lá. Então, vamos embora para a aula, então? Então, para iniciar, eu vou unir as duas pontas do fio de nylon. Eu vou pôr aqui na minha agulha, tá? Quem quiser, não precisa, tá? Mas, se precisar... Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma das argolas, vou introduzir minha agulha, e eu vou pegar... Como eu dividi ela no meio, ó, ele vai ficar com esse fio aqui. Aí, ó, eu introduzo a minha agulha dentro dessa argola aqui, ó. Dessa alça aqui, ó. No meio. Ficando assim, ó. Tão vendo, ó? Pra mim segurar, tá? Aí, ficou bem firme aqui, tá bom? Deixa eu tirar essa argola aqui, pra vocês verem melhor. Então, vou introduzir. Vou colocar uma pedra. Bem facinha essa alça, né? E eu vou também colocar o entremeio. Então, vai ser uma pedra e um entremeio. Uma pedra, um entremeio. Ó, bem facinho de fazer essa alça. E bem chique também. Fica bem chique. Ó, olha que gracinha. Então, às vezes a gente não acha a alça que a gente quer. Ou, vocês acham que é um preço bem, um pouco mais alto. Então, vale a pena a gente fazer, né? Se você conseguir fazer, eu acho que é bem mais em conta. E fica do jeito que a gente quer também, né? Então, essa é a dica que eu dou. Eu gastei aqui, acho que eu gastei mais ou menos uns 22 reais. E uma alça dessa, de pedra, custa na faixa de 50. Aí, fica a critério de vocês. Ou vocês compram pronto, ou vocês fazem, tá? Então, fica... Como eu gosto de fazer, eu acho bacana fazer também. E eu faço também do comprimento que eu quero. Ah, essa alça aqui vai ficar na faixa de 40, 45 centímetros, tá? Que é a alça de mão. Então, vamos lá. E eu vou fazer essa sequência. Acho que não tem segredo nenhum, né? Até chegar no outro terminal, tá bem? E eu já volto em seguida. Voltando aqui, olha como é que ficou. Eu coloquei o mosquetão, né? Aí, eu coloquei uma pedra, um entremeio, uma pedra entremeio, uma pedra entremeio. Olha como é que ficou linda essa alça, ó. Tá? Então, eu vou colocar. Sobrou... Olha, sobrou bem pouquinho, tá? O fio de inalto. Se vocês quiserem pôr mais do que um metro e dez, pode pôr um metro e vinte pra vocês não terem problema, tá? Ó, vou pôr aqui. E eu vou dar um nó nele, ó. Eu vou dar mais uma laçada aqui. Eu vou entrar nele aqui, ó. E eu vou dar um nó aqui, tá? Eu vou tirar da agulha. Vou fazer assim, ó. Eu vou passar por trás. E sobrou uma alcinha aqui, certo? Ó, tá vendo essa alcinha aqui, ó? Deixei uma alcinha aqui, ó. E eu vou introduzir o fio aqui dentro. Repuxem bastante, tá? Puxem bem pra não ficar muito frouxo, né? Ó, tem que deixar bem firme, tá? Pra não ficar solto. Aí, eu dou várias vezes o nó. Ó, pra gente ficar bem... Pra ficar bem firme e não soltar também. Então, vou... Ó, eu separei o fio, o fio de nylon. Vou introduzir ele aqui um lado. Eu vou fazer outro nó aqui. Vou fazer uns três nós aqui. Essa alça aguenta mais ou menos uns dois quilos, tá, pessoal? De peso. Que eu já fiz o teste. Ele aguenta bem. Porque o fio de inalho que eu usei é um fio de inalho resistente, tá? Ó. Eu dou várias vezes. Vários nó. Dei o quê? Uns dois. Vou dar o terceiro aqui. Aí, eu vou introduzir novamente, ó. Tá? Então, olha. Você viu que eu repuxei bastante, ó. Ele não solta. Como ele é meio maleável, né, ó. Então, eu vou introduzir de novo na minha agulha esses dois fios. Opa. Só pus um. É que o fio de inalho é ruim mesmo da gente trabalhar, né? Ó, introduzir os dois fios novamente. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui dentro, ó. De novo na pedra. Pra ele não ficar solto, sabe? Ó, vou passar no entremeio. Eu vou passar aqui, ó. Pronto. Aí, o que que eu faço? Eu dou outro nó, aí eu já corto. Dou outro nó aqui. E corto ele. Você pode dar uns dois nozinhos. Só pra ele não aparecer. Ó. Pronto. Olha que alça linda que ficou. Fácil. Super fácil de fazer, tá? Ó. Não tem segredo nenhum. Olha que alça chique que vai ficar pra tua bolsa. Ó. Ficou com... Deixa eu pegar aqui a fita pra medir com vocês quanto que ficou aqui. Deixa eu medir aqui com vocês, ó. Daqui. Ó, ficamos com a argola, ficamos com 43 centímetros. É o tamanho certo pra uma bolsa, uma alça de mão, tá? Então, ó. Eu achei que ficou super bacana. Aí, como eu falei pra vocês, vocês podem fazer também de... Com essas bolinhas de resina, que também vai ficar super bacana. Se for uma bolsa mais, assim, pro dia a dia, fica legal essa daqui. Agora, se for uma bolsa pra você sair ou usar à noite, eu acho que esse aqui fica bem chique, né? Então, é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, tá? Pra você receber novos vídeos. Isso, vocês vão estar me ajudando a gravar mais vídeos pra vocês, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi bem curtinho. Uma aula bem diferente. E espero vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.